Música No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma técnica de como fazer pra embeber uma manga A manga que normalmente ela fica maior do que a cava da peça que você vai encaixar Aqui eu fiz uma manga com a cabeça um pouco mais alta e ela ficou maior do que a cava da minha blusa Então eu não quero franzir, eu quero que ela encaixe sem ficar com efeito na parte de fora Então eu vou colocar direito com direito com o centro da minha manga ali direcionada na costura do ombro da peça E aqui a gente já consegue perceber que a manga tá bem maior do que a cava E eu não posso simplesmente vir aqui e cortar essa manga, né? Porque ela foi modelada para essa peça E eu tenho que encolher essa cabeça, fazer como se fosse uma concha, sabe? E pra isso nós vamos pra máquina e com a sua tensão de linha normal, sem regular de forma diferente a sua máquina Você só vai costurar na beiradinha, como se fosse uma costurinha de segurança, segurando com o dedinho atrás do calcador Como eu tô fazendo ali, ó Essa técnica ela funciona muito bem com tecidos de algodão, tá? Porque ele vai enrugar e vai manter na posição que a gente fizer Tecidos muito finos tendem a não funcionar com essa técnica E olha como já ficou uma sanfoninha, tá vendo? Só que a gente vai precisar fazer uma segunda costura pra poder deixar esse efeito mais acentuado E aí percebam que eu tô colocando o meu tecido um pouco antes do final da sapatilha Tá vendo ali do calcador? Não tá tão assim fora Eu preciso que a minha agulha pegue um pouquinho abaixo da primeira costura apenas Então não preciso colocar um pé de sapatilha E aí eu vou segurando ali atrás, não deixo o tecido correr E vou costurando normalmente Quando eu tirar, eu seguro assim, olha E quando eu abrir, a minha peça tá toda franzidinha, olha Com as duas camadas de costura E já com esse efeito 3D Olha o volume que eu já consegui na minha manga Esse volume ele não vai ser necessariamente transportado pra peça Mas aí eu já tenho a minha conchinha Minha manga já vai encaixar de forma mais certinha na minha cava Vou pegar o centro da cabeça da manga, né? Vou girar assim E não estica, tá gente? Não pode esticar a peça, senão vai perder o efeito As suas mãozinhas tem que ser mãozinhas de seda Mãos de bailarina, ok? E aí eu vou pegar e colocar direito com direito E esse processo tem que ser feito de forma muito calma, tá? Sem pressa, pra não perder o efeito ali que a gente colocou Centralizo o topo da cabeça da manga Na costura do ombro E olha só como que eu já consegui encolher a minha manga E é claro que agora sim, né? Eu vou esticar o necessário Eu vou abrir essa sanfoninha que se formou Pra poder encaixar no finalzinho da cava E aí eu vou encaixando Ó, essa daqui é o outro lado Também tá bem menor a minha manga agora, tá vendo? Olha, eu já vou encaixar lá no finalzinho E depois eu já venho dando aquela esticadinha básica Pra poder encaixar Mas só o necessário Se eu esticar antes, eu posso aumentar a minha manga de novo E aí é só passar uma costurinha, gente Agora sim, a sua costura tem que ter um pé de sapatilha ali Essa costura tem que vir abaixo Do que aquela segunda costurinha que a gente fez na manga Lembra? Pra poder franzir Senão vai ficar aparecendo do lado direito E aí você faz o acabamento no overlock, enfim E ficou assim, olha Minha manga encaixadinha Sem nenhum efeito de franzido Essa é a técnica de embeber manga Tem outras técnicas também Mas eu acho essa bem prática Agora é só fazer o acabamento aqui no overlock E terminar de montar a peça Não sai desse vídeo sem deixar o seu like Que é muito importante E compartilha essa dica lá no seu Facebook No seu Instagram Pra outras pessoas conhecerem Me conta aqui abaixo se você gostou dessa diquinha Comenta aqui se você já conhecia Se você faz de outro jeito Ah, e pra você conhecer outras técnicas Outras dicas de costura É só você acessar o meu curso online Gratuito de costura que eu fiz Pra você que quer aprender a costurar da sua casa O link tá aqui abaixo na descrição do vídeo O link tá aqui na descrição do vídeo